Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando O status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Deixa no status, Pacheco Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Deixa no status, Pacheira! Até que eu tô solteiro e o coração tá namorando